Então, nós estamos agora no dia 28 do 11, começando o período da matrícula dos novos alunos. Os alunos que vêm da rede municipal e os alunos que vêm de outras cidades, em forma de transferência. E essa matrícula se estende agora do dia 28 de novembro até o dia 9 de dezembro. Lembrando que existe a possibilidade também de a gente dar continuidade nessas matrículas no ano de 2023, a partir do momento que o aluno procura escola. Nós temos um limite X de matrícula e vagas, mas como o ITRE é a única escola estadual de ensino médio, lógico que a gente tem por obrigação estar atendendo esses alunos. Fala para a gente, aqui no ITRE ocorria, quais são os anos, as séries que estão à disponibilidade da população? Então, depois do reordenamento ocorrido agora em 2021, agora no ano de 2022, nós já atendemos do sexto ao terceiro ano, sexto ano ao nono ano do ensino fundamental, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio e modalidade de EJA, né? A EJA na modalidade fundamental e a EJA na modalidade média também. E nos três turnos de atendimento nós temos esse atendimento, né? Temos o sexto, temos o sétimo, oitavo, o nono e o ensino médio, tanto no período da manhã, na tarde e na noite. E para efetuar a matrícula, quais documentos são necessários? Nós vamos fazer uma divulgação prévia, porque todo ano a gente tem um novo orientativo por parte da Secretaria do Estado de Educação. Mas, tomando como base o ano anterior, nós temos o RG, CPF, tipagem sanguínea, cartão de vacinação, comprovante de endereço, preferencialmente conta de energia e qualquer outro documento que for estabelecido pela Secretaria. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.